A fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17 Por que a leitura da Bíblia haveria de produzir fé? Com certeza não por haver algo de mágico nesse livro, os reais motivos são muito mais diretos. Não poderíamos reivindicar as promessas de Deus para nós antes de saber o que Ele tem prometido. A Bíblia é uma série de relatos verídicos sobre Deus lidando com homens e mulheres muito parecidos conosco. Há os pioneiros, os aventureiros e os homens de negócio. Quando lemos este livro com inteligência, aprendemos como Deus se relaciona com a humanidade e o que podemos esperar dele. Caterine Mersham Caterine Mersham Caterine Mersham Caterine Mersham